Olá meninas, tudo bem? Começando o vídeo já com essa cara linda, pálida E no vídeo de hoje a gente vai conferir uma super comparação de pós Entre o pó translúcido, pó HD fixador da Louis Ansi e o pó HD translúcido universal da Dylos, Dylos Pro Esse é um tipo de pó branquinho que tem como função ficar transparente, só matificar o rosto todo E também utilizar pra fazer aquela técnica baking, o qual concentra esse pózinho branquinho nas áreas do corretivo Dependendo da quantidade que você aplicar, ele não só sela o corretivo, mas deixa o acabamento mais ameludado e dá uma certa iluminada Uma técnica o qual eu particularmente gosto e eu acho bem interessante Antes de aplicar esse pó pra gente ver a atuação e o resultado, vou preparar a minha pele Tô pegando a base aqui ó, da Ruby Rose, vou aplicar só base e corretivo E depois a gente vê, apliquei até no cabelo, meu Deus, peraí Tô aqui com pó HD fixador translúcido da Louis Ansi, embalagem redonda bem bonita Contém 8 gramas de produto Vou abrir aqui pra vocês Tem que ter maior cuidado porque o pó é bem fininho E eu removi a película, ó, quando você abre, dá de cara com o pó todo solto É um pó muito fininho, eita, pode se assemelhar tranquilamente com, não digo nem farinha de trigo, mas maisena Pode se assemelhar Conforme você vai espalhando, vai sumindo esse esbranquiçado O pó HD translúcido da Dylos também tem embalagem redondinha, ó, preta A embalagem só é um pouquinho menor do que a da Louis Ansi Possui também menos quantidade, tem 3 gramas de produto A embalagem da Dylos é igualzinho da Louis Ansi Tem esses furinhos aqui pra remover o pó Porém, a quantidade que sai é bem menor Até porque o pó da Dylos não é tão fininho Ele é um pouquinho, opa Ele é fino, mas é um pouquinho mais granulado, sabe? Você consegue ver aqui, ó, o quanto ele é mais grossinho Mas só à vista mesmo Porque ao toque, ele é bem leve, bem ameludado Ó como ele segura o produto na pele Rapidamente some, fica bem transparente Esse lado aqui eu vou começar concentrando o pó da Louis Ansi É só você ir com esponjinha em cima do pó, dentro do pó E depois tá na área que estiver aplicado o corretivo, bem de leve E aí ele vai assando, ele vai agindo, selando o corretivo Deixando o corretivo um pouquinho mais mate Ó, com outra esponjinha mais limpinha e branquinha Que inclusive eu tô até com pena de usar a base com ela Vou pegar o pó da Dylos Que já é mais perigosinho Porque ele tem a textura do pó um pouquinho mais grossa E com isso, parece que você consegue concentrar mais produto É muito visível que como a textura do pó da Dylos É um pouquinho mais encorpadinha, não é tão fininha Ele se concentra mais, ele fica mais claro Eu não aplico no meu rosto todo Porque eu não sinto necessidade Minha pele não é muito oleosa E essa base da Ruby Rose Geralmente fica um pouquinho sequinha na minha pele Então eu não aplico no rosto todo Enquanto o pó tá agindo aqui Vou fazer um contornozinho E já volto pra removê-lo Ó, peguei o pincel limpo E vou esfumando Vou removendo assim, varrendo Se você quiser aproveitar Puxa pra outras áreas do rosto Ó, esse aqui da Dylos Eu adoro esse corretivo da Tracta Mas geralmente ele acumula muito Deixa as linhas de expressão bem carregadas E aplicando esse pó, ó Ele já dá uma suavizada Como eu disse, não faz milagre Ele não elimina 100% as linhas de expressão Você consegue visualizar Até porque o corretivo é mais encorpado Esse corretivo é pesadinho Acaba evidenciando Mas o pó ajuda a suavizar Enquanto o pincel vou varrer aqui do outro lado O efeito de ambos é praticamente o mesmo Da Luiz, ela também suavizou Deixou as linhas de expressão mais suavizadas O corretivo 100% mate 100% sequinho Confesso pra vocês que eu não consigo ver Uma diferença gritante entre eles Pra mim, deu praticamente o mesmo resultado A única diferença mais evidente Assim que eu consigo notar Pelo menos olhando aqui bem perto do espelho O pó da Dylos deu um efeito um pouquinho mais iluminado É como se ele tivesse um pouquinho mais esbranquiçado, sabe? Ele não ficou totalmente transparente Assim como o da Luizance Agora a gente vai pro teste mais esperado Que é o teste do flash Pra ver se ele fica esbranquiçado Quando você tira aquela foto à noite Com flash, seja do celular Ou da câmera Eu confesso pra vocês Que isso não é algo que me incomoda tanto Porque eu praticamente não tiro foto com flash Mas é claro que tem ocasiões especiais Que seja uma festa à noite Uma reunião de amigos E não tem uma iluminação E a foto vai ser tirada com flash PÁ! O negócio estoura Fica branco Sua cara tá branca lá Como se estivesse cheia de farinha Com certeza ninguém gosta Então vou finalizar a maquiagem É só aplicar um blush Máscara de cílios E batom E tirar essa foto com flash Pra gente ver o resultado Vamos conferir Se vai bater um fantasminho aqui nessa face, né? Vou testar com o próprio celular Tô só com a iluminação natural Aqui não tem nenhuma lâmpada acesa Mas eu vou fazer o teste Tanto com essa iluminação Quanto no breakout total No escuro total Bem, com essa iluminação aqui Não consigo ver nada demais Agora vamos conferir no escuro Bem, já no escuro Ele deu uma estouradinha Eu sinceramente esperava que fosse estourar mais Principalmente o da Dylos Esse lado aqui, ó O lado esquerdo Pra vocês, eu acho que vai aparecer no direito O lado esquerdo que é o da Luizance Ficou até um pouquinho mais claro Ó, esse lado é da Luizance E esse é da Dylos Mas se você olhar a foto assim Por um todo Eu acho que não dá pra ver uma diferença Assim, muito gritante entre os dois A gente consegue ver a diferença também No valor que o da Luizance É bem mais em conta que o da Dylos O da Luizance tá na faixa de 10, 12 reais Depende muito da loja que você encontrar também Eu acho que você consegue encontrar até 15 reais Já o pó da Dylos tá na faixa entre 30 e poucos reais 33, 34 ou menos de 40 E essa foi a comparação de hoje Pó translúcido Dylos vs Luizance Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, foi esclarecedor Clica aqui no gostei pra saber que você gostou Caso você tenha testado um desses dois Compartilha aqui com a gente a sua experiência O que você tem pra poder acrescentar e compartilhar aqui com a gente Eu tenho certeza que muitos vão gostar de saber E eu também Vou ficando por aqui Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau